Você saiu e falou que nunca mais ia voltar Queria ser feliz sem mim, tá bom, ha, ha Eu duvido, juro que não é pra que é minha Mas não vai encontrar Alguém que te ama tanto se quer, então vá Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento E aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Vou procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou sua abertura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Perfeito Você saiu e falou que nunca mais ia voltar Queria ser feliz sem mim, tá bom, ha, ha Eu duvido, eu duvido Juro que não é pra que é minha Juro que não é pra que é minha Mas não vai encontrar Alguém que te ama tanto se quer, então vá Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento E aí? E aí cê vai lembrar de mim E aí cê vai lembrar de mim Tava vendo Você não me escutou e tá aí sofrendo Vou procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou sua abertura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estravou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento E aí cê vai lembrar de mim E aí cê vai lembrar de mim Tava vendo Você não me escutou e tá aí sofrendo Vou procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos